Olá, pra você! Tá começando mais uma edição do nosso Igreja em Saída, o programa que deixa você bem informado e atualizado com as principais notícias da igreja no Brasil e no mundo. Sempre uma alegria ter a sua companhia aqui no nosso espaço. Vamos juntos agora, então, ficar por dentro do que acontece na nossa igreja nessa semana e principalmente nessa sexta-feira. Aliás, sexta-feira, você aí de casa sabe, né? É dia da gente contar com a participação dos amigos do Observatório da Comunicação Religiosa, sempre propondo pra gente aqui importantes reflexões sobre a comunicação e também sobre os tempos atuais da sociedade brasileira. Vamos conferir, então, o que eles trazem pra gente nessa semana. A editora Ideias e Letras, em parceria com a Paulus Editora, acabam de publicar o livro Influenciadores Digitais Católicos. Essa obra apresenta uma instigante análise do fenômeno dos influenciadores digitais católicos no complexo ecossistema comunicativo e eclesial da atualidade. Além de socialmente relevante, a ação dos influenciadores digitais religiosos é um processo que afeta de modo direto o desenvolvimento da pastoral, da evangelização, da teologia e da comunicação eclesial. É também uma questão cultural que atravessa as barreiras das religiosidades, uma vez que tais influenciadores alcançam e mobilizam milhões de pessoas por meio de poderosas dinâmicas tecnológicas. O foco do livro é justamente compreender em profundidade esse fenômeno e suas possíveis consequências para a sociedade e principalmente para a igreja. O livro Influenciadores Digitais Católicos nasceu a partir de preocupações do Observatório da Comunicação Católica, que incentivou uma pesquisa cuidadosa sobre o tema. Essa pesquisa, realizada por estudiosos altamente qualificados, resultou numa análise apurada do fenômeno registrada na publicação. Influenciadores digitais religiosos podem promover uma cultura religiosa positiva com a análise crítica do fenômeno religioso e a apresentação das múltiplas formas da relação entre religião, cultura e modos de vida. Mas a relação entre influenciadores digitais e discursos de ódio tem chamado atenção nos últimos tempos. Muitas vezes, influenciadores religiosos usam as plataformas de mídia social como canais de disseminação de informações com opiniões extremistas, prejudiciais, violentas. Ademais, seguidores de influenciadores religiosos tendem a compartilhar crenças semelhantes desses seus ídolos digitais. Infelizmente, há influenciadores que se denominam católicos, mas que prestam um desserviço à comunidade cristã, disseminando dúvidas e divisão na igreja, por meio de notícias falsas, discursos de ódio, discursos de intolerância. Alguns desses influenciadores instrumentalizam ideias, ideais e valores cristãos para fins políticos e ideológicos. Outros transformaram em mercadoria, gerando grande lucro, conteúdos e símbolos da cultura católica. O Observatório da Comunicação Religiosa indica a leitura do livro Influenciadores Digitais Católicos, já disponível em livrarias e no site da editora Ideias e Letras. Muito bacana essa reflexão proposta pelo professor e que a gente não se esqueça disso, da centralidade da nossa igreja, que é Cristo, que é o anúncio do Evangelho, porque enquanto seres humanos, essas pessoas que se colocam enquanto influenciadoras católicas podem acabar deixando isso de lado para priorizar a própria imagem. Então, que a gente também esteja atento de quem a gente está consumindo conteúdo, o que essa pessoa tem falado, se isso faz sentido, e venha ao encontro do que a Igreja de Cristo prega e sempre pregou. Agora a gente traz um convite para você que nos acompanha, viu? Você já viu aqui no nosso programa, ao longo das últimas semanas, desde o fim do ano passado, que a CNBB promove uma série de lives apresentando subsídios propostos para a campanha da Fraternidade 2024. Ontem aconteceu a última dessas lives sobre a economia de Francisco e Clara. A gente está conferindo aqui na tela umas imagens, um trecho dessa live. E a gente quer reforçar para você, já que estamos tão perto de iniciar a vivência da campanha da Fraternidade, que lá no canal da CNBB no YouTube, você consegue conferir todos esses materiais apresentando cada um dos subsídios. Isso certamente vai te ajudar a vivenciar de maneira mais profunda o que a campanha da Fraternidade deste ano nos propõe, tá bom? E olha, nos dias 1º a 4 de fevereiro, aconteceu em Roma, no Vaticano, a fase preparatória para o jubileu de 2025, intitulada O Mandato. Promovido pelo Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica do Vaticano, o encontro contou com a participação de representantes de diferentes formas de vida consagrada e de diversos países. O Brasil foi representado pela presidente da Conferência dos Religiosos do Brasil, CRB, irmã Eliane Cordeiro de Souza, e também por outros religiosos. Lembrando que lá no site da CNBB você confere essa informação, esse destaque e tantos outros materiais sobre a nossa igreja. E agora quero fazer mais um convite para você que nos acompanha, viu? A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em parceria com a CNBB, promove de 4 a 6 de março o Congresso Teológico Internacional de Pastoral Urbana. E olha, esse congresso terá como um dos conferencistas o cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e Educação do Vaticano. Vamos conferir então o convite para você que nos acompanha. O tema vai girar em torno da questão da pastoral urbana, os desafios da evangelização, esses novos tempos, tantos desafios. Convido você a participar, você que é teólogo, teóloga, mas não só a gente pastoral e também um curioso neste tema que é a pastoral urbana, a evangelização no tempo atual. A igreja precisa se renovar, precisa se atualizar e por isso esse evento vai contar com grandes nomes, cardeal Tolentino, grandes nomes aqui do Brasil, Catelã, Dom Joel Portela, temos vários nomes e vários teólogos e teólogas que vão estar aí participando. Então, seja muito bem-vindo à PUC do Rio Grande do Sul em Porto Alegre. que possa você participar também neste grande momento, que vai pensar questões da evangelização nesses novos contextos. Então, se você colocar no Google, Congresso Internacional de Pastoral Urbana, vai aparecer ali o primeiro link e lá você pode se inscrever e poder participar então deste evento. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a este evento que conta com a tua participação. Olha aí o convite para todo mundo ficar ligadinho nesse momento, nesse encontro e também participar, né? Lembrando que as inscrições seguem abertas lá no site da CNBB. Você também confere como fazer a sua inscrição e você pode já garantir aí a sua vaga, a sua participação nesse congresso. E Dom Leomar, arcebispo de Santa Maria, também terá presença, se fará presente nesse momento de encontro. E ele também mandou um vídeo falando sobre a sua participação e reforçando esse convite para toda a igreja e todo o povo de Deus. Nós também fomos convidados para fazer a nossa participação e pretendo abordar a temática da transmissão da fé no meio urbano. Como garantir que as novas gerações conheçam a experiência de Jesus Cristo e transforma a vida? E quais são os meios, as linguagens, os novos recursos que precisamos ficar atentos, especialmente em relação às novas tecnologias? O mundo urbano tem mais oportunidades que problemas, mas nós temos que identificá-los. Por isso, o desafio é ter um olhar positivo sobre essa realidade, crítico, naturalmente, mas propositivo. Como anunciar Jesus Cristo na cidade? Esse é o nosso desafio e lá esperamos nos encontrar. Pois é, um desafio para toda a igreja, né? Certamente vai ter uma grande contribuição esse momento de encontro, de debates e por isso é importante você participar, as pessoas engajadas nesse trabalho de evangelização no contexto urbano, aí na sua comunidade, na sua diocese. Então, você pode procurar o site da PUC do Rio Grande do Sul ou então o site da CNBB para ter mais informações sobre as inscrições. E já vou adiantando que durante esse momento de encontro nós também teremos uma cobertura em loco lá no Rio Grande do Sul para você ficar por dentro aí na sua casa de tudo o que acontece lá nesse momento de encontro, de conversa para a nossa igreja. Assim a gente encerra o programa de hoje. Agradeço a todos pela companhia nessa semana. A gente se vê na segunda-feira, se Deus quiser, tá bom? Até lá! Agradeço a todos pela companhia nessa semana.